Boas fãs amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam muito bem-vindos ao 9º episódio desta 2ª temporada com a Portuguese Cycling Magazine, aqui no ProCycling Manager 2023. Aqui estamos nós para mais um episódio, desta vez vamos realizar as seguintes corridas. Vamos começar o nosso episódio por realizar o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, esta corrida de 4 etapas de montanha, na nossa zona bastante montanhosa do nosso país. Depois iremos realizar em França o Paris Touré, de seguida realizar a Volta a Portugal do Futuro, uma prova de Sub-23 no qual levaremos os melhores ciclistas com menos de 23 anos a esta corrida. E por último traremos também os melhores momentos da Ronde de Laloise, esta corrida de 4 etapas ao Sprint. Entretanto realizámos mais alguns objetivos do patrocinador, como podem ver aqui na imagem, conseguimos realizar o objetivo. Na clássica Aldeias do Xisto, o Top 3 era o objetivo e nós conseguimos terminar na altura com o Vinícius na 2ª posição. Vencemos uma etapa na Volta às Astúrias, que era o objetivo, mas além disso conseguimos vencer mais 2 etapas e a classificação geral final. E também conseguimos obter um Top 10 no Grande Prémio a Nicolor. Acredito que estejam a falar da geral, em que terminamos com o Bruno Araújo na 2ª posição. Como podem ver, realizámos todos os objetivos. Se não sabem o erro que aconteceu aqui na Volta ao Alentejo, digo para verem o episódio relativo à Alentejana. Como é costume, tem um link na descrição que vos leva para a Kinguin, um site no qual poderão de forma completamente segura, protegida, adquirir o vosso jogo. Seja o PCM, seja outro jogo qualquer, não hesitem. Link da Kinguin na descrição. Prosseguindo o nosso calendário nacional, vamos então até a região da Beira Baixa, realizar o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, prova de 4 etapas de montanha. Vamos começar com 2 etapas menos difíceis no papel, 2 etapas bastante interessantes, no qual a 2ª contará já com uma subida final de 2.300 metros a 5% de inclinação, mas as principais dificuldades vão surgir na 3ª e na 4ª etapa. É a etapa número 3 de Belmonte até Manteigas, uma etapa com passagem aqui na Torre, 29 km a 5.3% de inclinação, no qual fará as suas diferenças e depois, além disso, teremos uma chegada a Manteigas, que não é nada fácil, 3 km a 4% com gradientes a bater nos 9% de inclinação. E depois teremos então a última etapa com uma contagem de categoria especial, novamente a passagem na Torre, mais subidas de 2ª e de 3ª categoria até chegarmos à Gouveia. E estamos na descida da última contagem de montanha desta 1ª etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela. Está Hélder Gonçalves a colocar ritmo, temos 2 líderes à partida, Kigan Suirbol e Raul Garthiapierna serão os comandantes da PCM aqui por Terras da Beira Baixa. Vamos então colocar agora ao trabalho o Daniel Lima, vai entrar a 90, vamos lá então até Legiosa do Mondego. Esta localidade vai então abraçar este final de etapa, um poltão ainda constituído por 126 unidades. Vamos tentar aqui reduzir para 88, ainda vamos ter aqui uma passagem sobre o paralelo, uma pequena subida, descida e depois a subida final até Legiosa do Mondego. Durante a contagem de 3ª categoria, ainda colocámos este poltão bastante esticadinho, ficou reduzido a 13, a 31 e por consequência ficou novamente bem constituído. Vamos então passar neste setor de paralelo, 400 metros apenas, vamos colocar aqui a 93 para deixar de rastos o Daniel Lima para entrar então o Barry Miller ao trabalho. 99 e o grupo fica partido, partidíssimo! O grupo fica partido, vamos ver o que é que vai acontecer então aqui. Vamos colocar a 95 o Barry Miller, vamos não entrar em grandes loucuras para depois termos o James Whelan, o Kigan Suirbol e na parte final o Garthiapierna. 95, este ciclista vai conseguir então fazer aqui a junção de grupos, vamos tentar deixar para mais tarde, 99 agora com o Barry Miller, vamos entrar agora com o James Whelan, vamos então, fica para trás Barry, muito obrigado, vamos entrar a 95, vamos tentar mais um pouco, vamos mais, vamos mais, 1000 metros, esperar mais um bocadinho lançar nesta fase com o James Whelan. O James Whelan lançou bem, agora com o Kigan Suirbol, nos últimos 500 metros vai ser o Garthiapierna, vamos ver se conseguimos vencer, será que o próprio James Whelan vai vencer a etapa? Será 1, 2 e 3? E vai ser James Whelan o campeão nacional da Austrália que vai levantar os braços, Garthiapierna também pode, se quiser. O próprio Suirbol também, se puder, pode lançar os braços, pois é uma vitória coletiva por parte da nossa equipa, com 1º, 2º, 3º e com Daniel Lima também a fechar na 6ª posição, fantástico início aqui na beira. Já estamos dentro dos últimos 15 km desta 2ª etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, estamos em direção a Trancoso, no qual Kigan Suirbol já está a tomar as rédeas do nosso grupo, o Correio, o Daniel Lima e o Hélder Gonçalves já ficaram sem energia, já ficaram para trás num dia bastante trabalhoso, um dia que envolveu várias quedas, entre os quais Suirbol já caiu, assim como o Real, o Garthiapierna, que infelizmente está num dia menos um, por isso mesmo vamos tentar proteger o ciclista espanhol, pois é aquele que nos dá maiores garantias depois nas próximas etapas de montanha, mas também tentar, quem sabe, vencer mais uma etapa com o James Whelan, porque acredito que hoje seja ao estilo do australiano. 9.000 metros, Suirbol também já está a dar as últimas, vamos também colocar gel energético nos 3 ciclistas que nos restam, vai então entrar ao trabalho o outro norte-americano, Barry Miller, vamos lá então, aqui, Key, ciclista, que na última etapa também assumiu na parte final as rédeas do grupo, para tentar fechar o espaço que havia entre a nossa equipa e os demais que ficaram para trás, vamos então aqui 80, vamos tentar aqui aumentar para 85, tomar bem as rédeas, novamente reduzir um pouco, vamos então, a suída vai começar daqui a 1.000 metros, lá vamos nós entrar em Trancoso, uma suída que não é muito dura, mas tem o seu Q de dificuldade, 2.300 metros a 5% inclinação, aqui temos Maurice ao lado, neste caso, de Garcia Pierna, vamos aumentar para 88, vamos então esperar mais um pouco, em Pants, vamos aumentar para 90, vamos colocar agora a 93, vamos lá então, vamos mais um pouco, começar a lançar com o Barry Miller, vamos lançar um bocadinho mais, estar nesta fase com o James Whelan, deixar para um bocadinho mais atrás, aqui o Maurice lançou bastante bem o sprint, e Maurice vai vencer a etapa, um ciclista que estava na 5ª posição, com Whelan e Garcia Pierna a fazer 2º e 3º, fomos batidos pelo nirlandês, mas mantemos a nossa liderança com James Whelan. Estamos sensivelmente à falta de 3 km, para entrarmos na mais difícil subida desta corrida, o Alto da Torre, estamos sensivelmente à falta de 55 km da meta, e vamos ter pela frente um monstro de 29 km, temos toda a equipa na frente, todos num dia muito forte, o menos forte é Hélder Gonçalves num dia mais 2, por isso já estão a ver a qualidade dos nossos ciclistas, para este dia em que Garcia Pierna, estando num dia mais 3, vai ser protegido, de modo a que lá está, no final do dia, seja o novo camisola amarela. E à falta de 10 km para a meta, James Whelan está a ficar para trás, assim como a nossa equipa, mas este grupo aqui à frente, com a Glass Drive, que é o Itanicolor, com António Carvalho, com Maurício Moreira, e com Luís Fernandes, está aqui, num objetivo que é deixar para trás a nossa equipa, mas eles também estão todos arrebentados, vamos manter posição, colocar gel energético, e esperar por novos movimentos. Atenção, António Carvalho, ciclista da Glass Drive, que é o Itanicolor, atacou, e tem 38 segundos de avanço, e a nossa equipa cá atrás, até o próprio James Whelan, conseguiu juntar-se aqui à frente. Agora aqui, gansoir bola, colocar ritmo, vamos ver se ele vai conseguir fechar aqui o espaço, vamos dar aqui um 75 para tentar fazer isso, porque depois temos uma grande descida pela frente, até vou colocar um 85 para tentar aqui abafar esta movimentação, porque depois temos uma descida completa pela frente para tentar, lá está, nada mais nada menos do que restabelecer a nossa energia. Vamos colocar aqui a 75, este ciclista também já não vai a lado nenhum, vai claramente aqui amelhar alguns pontos na montanha, são 10 pontos que vai então obter, o próprio Swirbol também vai buscar muitos, mas com o James Whelan aqui, vamos ver se ele vai conseguir continuar neste grupo, vamos manter a posição, e vamos ver se James Whelan ainda é capaz de manter a camisola amarela. Esta etapa prometia mais do que deu, mas a verdade é que ainda temos António Carvalho com uma vantagem de 33 segundos, será que o ciclista da Glass Drive, que é o Itanicolor, vai rumo à vitória? Parece que sim, são 36 segundos, agora aqui ataques, é o próprio Joaquim Silva que tenta fazer uma movimentação para ir buscar o ciclista da Glass Drive, mas rapidamente Luís Fernandes tenta fechar este espaço, nós vamos colocar aqui a 93, vamos tentar aqui aumentar o ritmo, nós vamos mesmo colocar a 95, porque vamos chegar a Manteigas, e temos uma desvantagem que ainda é interessante para o ciclista da Glass Drive, que é 8 a Nicolor, 93, James Whelan está a fazer tudo por tudo para tentar fechar o espaço, eu acredito, eu acredito que ainda é possível fechar o espaço, vamos colocar aqui a 99, novamente Joaquim Silva tenta fazer alguma coisa, vamos colocar aqui a 95, vamos mesmo a 98, 99 nesta fase, para depois lançarmos com o Swirbol, e depois na meta ainda termos o Garcia Pierna, mas a verdade é que não vai ser fácil, vamos colocar a 95, o próprio Carvalho ainda tem uma vantagem, vamos começar a sprintar 900 metros, 700 metros, vai lançar o Garcia Pierna, será que vai vencer? E vai ser a vitória da preservarança de António Carvalho, que vitória! É uma grande vitória à frente de Adriano Bustamante e de Raul Garcia Pierna, Garcia Pierna acredito que vai ser o novo camisola amarela, mas pensei que fosse uma etapa que fosse sorrir muito melhor para a nossa equipa, mas grande vitória de António Carvalho, com uma grande persistência, conseguiu ganhar aquela vantagem no topo da torre, conseguiu mantê-la na descida e vencer a etapa. 38 segundos é a vantagem que Raul Garcia Pierna tem no início desta última etapa, do grande prémio Beiras e Serra da Estrela, aqui está ele, o camisola amarela, que tem uma vantagem de 38 segundos sobre António Carvalho, vencedor da etapa número 3, grande vitória deste ciclista, em que tem o mesmo tempo de Janas Wilkis, ciclista aqui da Bike A, e também está a 38 segundos de Garcia Pierna, depois já está tudo a mais de um minuto, ou seja, os grandes adversários do espanhol nesta etapa serão o português e o alemão. Pela frente, a etapa rainha desta prova, uma etapa bastante dura, em que Garcia Pierna e Kigan Suirbol serão os ciclistas, como podem ver, que vão ser protegidos, para que na parte final, Kigan Suirbol consiga fazer uma proteção 100%, e que consigamos, lá está, vencer a geral, e quem sabe também vencer a etapa, porque seria bonito adjudicar uma etapa e a geral, neste último dia de prova. A subida à torre nesta última etapa está a ser muito mais pacífica, muito mais tranquila, do que aquela que aconteceu na etapa transata, em que esta subida estava muito mais próxima da meta do que nesta, ainda faltarão mais de 80 km pela frente, por isso mesmo, ainda faltará muita, mas muita subida, e muito terreno para se fazerem diferenças, Aqui temos os principais ciclistas, o Madeiros é o ciclista que coroou hoje esta contagem na torre, na etapa transata foi António Carvalho. 20 km para a meta, vamos então acompanhar os últimos 20 mil metros desta etapa, em que Rafael Silva, ciclista da EFAPEL, está a colocar ritmo, nós vamos aqui reduzir para 80, estes corredores aqui na frente não são nada preocupantes para nós, eles até já estão a reduzir o ritmo, os importantes são nada mais nada menos do que António Carvalho e Wilkish, agora aqui um aumento de ritmo novamente por parte da equipa da EFAPEL, que o ano passado venceram esta corrida, por isso mesmo tem o orgulho ferido, já que este ano estão muito longe das posições cimeiras, vamos então, estamos muito próximos de chegar a esta contagem de terceira categoria, ainda existe o Madeiros que vai ser o último sobrevivente da fuga, fez uma etapa muito, mas muito boa, este Madeiros ciclista da LA Aluminio Scredibon, Marcos Car, a passar na primeira posição, na subida à torre, vai ser nesta fase apanhada, um peletão ainda constituído por 39 unidades, Barry Miller vai passar aqui na frente, vai amelhar a pontuação máxima, nós vamos aqui, não sei, vamos continuar a este ritmo, se bem que o Barry Miller está completamente arrebentado, mas não interessa, os adversários também não querem fazer nada, gel energético nos nossos ciclistas, para nós quanto mais tarde for melhor, porque nós não temos qualquer pretensão em atacar, já que estamos muito bem posicionados na geral, eles que ataquem, se quiserem, obviamente, 10 mil metros para a meta, agora sim, vamos colocar aqui o James Whelan a render, o Barry Miller pode colocar-se no automático, vamos então, ainda falta muita, mas muita corrida, porque estes últimos 10 quilómetros, são tudo menos planos, por isso mesmo, vamos a 75, não vamos entrar em grandes loucuras, ninguém ataca, verdade seja dita, ninguém faz nada nesta fase da corrida, aqui o Carvalho parece subir algumas posições, mas mesmo assim, aonde é que anda a camisola branca, está aqui o Wilkes, não está em posição de ataque, agora sim, agora sim, vai tentar atacar, ele tentou, mas logo, tivemos um James Whelan, oitavo classificado, a colocar-se à roda, ficou com medo, borrou-se todo, ao ponto de não querer, continuar o seu ataque, 6 mil metros para a meta, reduziu novamente para 75, nós estamos aqui, numa vigilância pura e dura, vamos então agora, colocar assim, 85, vamos então, entrar nos últimos 5 mil metros, Gaspar Gonçalves, tenta fazer um ataque, e faz um ataque bastante interessante, aqui o ciclista da FAPEL, faz aqui uma grande aceleração, James Whelan já está a ficar sem energia, vamos tentar aqui, resguardar um pouco mais, vamos detar mesmo aqui o 93, ele vai acabar com esta tentativa, por parte do Gaspar Gonçalves, 85 no Swirbol, muito obrigado James Whelan, já estamos dentro dos últimos 3 quilómetros, já estamos na fase, em que já vemos os autocarros à frente, vamos colocar aqui a 90, 93, vamos começar a preparar aqui, o nosso sprint, já estamos dentro dos últimos mil metros, colocar a sprintar um, e de sprintar agora com o Garcia Pierna, vamos Garcia, vamos Raul Garcia Pierna, se bem que vai ter a concorrência de Maurício Moreira, mas a vitória vai sorrir, ao melhor ciclista a atuar em Portugal, chama-se Raul Garcia Pierna, é a vitória da maior besta, dentro da nossa equipa, do melhor ciclista a atuar em Portugal, e um dos melhores do mundo, na atualidade, quando está em forma, grande vitória de Raul Garcia Pierna, na frente de Maurício Moreira, ao sprint, conseguimos fazer 2 em 1, vencemos a última etapa, e sagramos-nos vencedores, da classificação geral final, do grande prémio Beiras, e Serra da Estrela. Conseguimos então, levar 50% das vitórias, nesta corrida, ganhamos a primeira etapa, ganhamos a última, a primeira com James Whelan, a última com Raul Garcia Pierna, e desta feita, conseguimos então, obter mais 2 vitórias, para a nossa equipa, nesta temporada. Na classificação geral final, Garcia Pierna vence, com 1 minuto e 8 de avanço, sobre António Carvalho, Tiago Antunes, concluindo no top 3, nós colocamos Swirbol, na 6ª posição, e James Whelan, no top 10. Na classificação verde, Raul Garcia Pierna, também adjudica, esta classificação por pontos, à frente do seu colega, James Whelan, top 3, concluído com António Carvalho. E por último, grande prémio Beiras, e Serra da Estrela, a vitória foi para Raul Garcia Pierna, sobre Wilkes, e sobre Jessel Mouris, vencedor da etapa número 2. Depois da vitória da equipa, no grande prémio Beiras e Serra da Estrela, vamos então até ao Paris de Rouen, esta clássica, tendencialmente acidentada, com chegada plana, temos pelo meio, um terreno bastante torto, até parece-me, várias passagens, neste caso, em circuito, portanto, aqui parece, um circuito, que os ciclistas, irão ter pela frente, uma chegada plana no fim, para isso mesmo, vamos levar uma equipa, bastante interessante, para as chegadas rápidas, com dois homens em pico de forma, Yuri Leitão e André Carvalho, estão muito fortes fisicamente, o objetivo passará por terminar no top 5, um resultado bastante bom, seria top 5, top 10 é razoável, mas fora dos 10 mais, seria ou será um resultado, bastante desastroso. Estamos dentro dos últimos 15 km, e verifica-se aqui, um corte bastante importante, neste poltão, um poltão que já está quase a apanhar a fuga, apenas há um ciclista aqui, na fuga, que é Langella, ciclista francês também já foi apanhado, mas atenção que há um ataque, Drizner's ataca, nós vamos ter que aumentar o ritmo, este grupo ficou reduzido a 7 unidades, é um grupo bastante pequeno, e agora já está a ficar completamente cortado, nós vamos colocar aqui a 93, Drizner's tem uma vantagem interessante, mas nós vamos com Gonçalo Carvalho, tentar apanhar o ciclista, aqui o ciclista australiano, de grande qualidade, já ex-world tour, mas ele também já está a ficar arrebentado, e a nossa equipa está toda na frente, situação de corrida espetacular esta, que nós temos, em que estamos numa posição privilegiada, para tentar discutir a corrida, porque ainda faltam 8 km, meus amigos, 8 km para a meta, nós vamos aqui a 88, Drizner's colocou aqui, no contra-relógio Time, lá vai ele, tentar fazer alguma coisa, nós vamos aqui a 93, para tentar fechar o espaço para Drizner's, são 12 segundos, será que o ciclista australiano, vai conseguir vencer, será uma vitória, muito, mas muito forte, por parte deste ciclista, com muita persistência, 45 segundos, lá para trás, 45 segundos, nós vamos colocar aqui a 99, o Carlos Miguel Salgueiro, se nós perdermos, esta etapa, será vergonhoso, na minha opinião, gelo energético, vamos lançar o sprint, daqui a pouco, com o André Carvalho, o André Carvalho, lança nesta fase, e vai ser vitória fácil, que vitória, tão, 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 tão fácil, vai ser 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1, 2, 1, 2, vai ganhar Yuri Leitão, vai ganhar André Carvalho, vai ganhar Yuri Leitão, ou ganha André Carvalho, a vitória de Yuri Leitão, segundo André Carvalho, terceiro Drizner's, uma vitória, muito, mas muito tranquila, em que a nossa equipa, conseguiu, arrebentar com o peletão, nesta última subida, depois teve o ataque, de Drizner's, mas depois faltou pernas, para o ciclista australiano, primeiro, segundo, e quarto, neste top 10, por parte da equipa da PCM. Chegamos ao dia 1 de junho de 2024, e recebemos mais alguns pontos, para gastar, na abertura de novos dossiers. A verdade, é que eu procedi aqui a duas coisas, foi retirar da minha lista de preferências, o Polpenhoé, pois já custava 12 pontos, já estava a ficar muito caro, e com os 6 pontos, que normalmente nós recebemos a cada 15 dias, tivemos então um total de 18, e com esses 18 pontos, abri aqui, 2 dossiers. Santiago Umba, este ciclista, puro trepador, de grande qualidade, 75 na montanha, 76 na média montanha, e 75 nas colinas, vai nos dar então aqui, o incremento na montanha, muito, mas muito bom, e por outro lado, um ciclista, que vai nada mais, nada menos, do que substituir, o Polpenhoé, nos sprints, que é o Colza, ciclista da equipa da Tudor, que tem um potencial, no sprint fantástico, e além disso, tem 74 no sprint, e 75 de aceleração, não ficando muito atrás, do Polpenhoé. E a grande diferença, destes dois ciclistas, em comparação, com o francês, da Groupama FDG, é que eles são de equipas, pro-continentais, no caso do Colza, e continental, no caso do Santiago Umba, e a grande diferença, é no ordenado, enquanto que o colombiano, e o dinamarquês, recebem 2.500, mesmo que haja, um crescimento de ordenado, quando vierem para a nossa equipa, a verdade é que, com o Polpenhoé, nós começaríamos, logo nos 9.000 euros, ou seja, se custarem, 4.000, 5.000, não será assim, uma grande diferença, e em vez de recebermos, apenas um ciclista, vamos obter, então, dois ciclistas, que são Santiago Umba, e o Colza. E a prova, que se segue, no nosso calendário, será a realização, da volta, a Portugal do futuro, esta corrida, de 4 etapas, que vamos ter pela frente, duas de sprint, uma primeira etapa, que vai já definir, a classificação geral, guarda à torre, mais de 4.000 metros, de acumulado, 148 quilómetros, uma subida, estúpida, nesta fase final, é a palavra, é a característica, que tenho a dizer, sobre esta última ascensão, além de uma passagem, nas Penhas da Saúde, e nas Penhas Douradas, depois, a segunda etapa, como disse, ao sprint, a etapa número 3, o Alto da Senhora da Graça, portanto, foram buscar, duas chegadas ao sprint, aleatórias, e duas etapas, de montanha duríssima, no nosso Portugal. Para representar, a Portuguese Cycling Magazine, nesta nossa primeira prova, de sub-23, temos Daniel Lima, Lucas Lopes, Ruben Rodrigues, e Tomás Viegas. Infelizmente, nós não conseguimos, colocar o Miguel Correia, nem o Gabriel Casal, infelizmente, pois são ciclistas, que têm já 22 anos, e a verdade, é que já não são, elegíveis, para esta corrida, por isso mesmo, vamos tentar lutar, pela geral, com o Daniel Lima, e, não vamos lutar ao sprint, pois não temos, nenhum finalizador, nestes quatro. E vai para a estrada, mais uma edição, da Volta a Portugal, do futuro, é a primeira, no qual, a Portuguese Cycling Magazine, vai estar presente, apenas um pelotão, de 69 unidades, já se verificam ataques, por parte da equipa, de sub-23, da Jumbo Visma, a PCM, é a única equipa portuguesa, presente nesta corrida, e a equipa, que menos ciclistas, traz apenas quatro, infelizmente, não deu para mais, temos aqui, grandes equipas, presentes, bons ciclistas, por exemplo, aqui o Nordagen, um ciclista bom, no contra-relógio, vamos depois, durante a corrida, ver quem será, o principal candidato, nós temos dentro, dentro da nossa equipa, um dos principais, ciclistas, aqui presentes, Daniel Lima, é um dos ciclistas, que melhor qualidade tem, vamos ver se, dá para lutar, na classificação geral, com este ciclista, que este ano, já venceu, por exemplo, a Classique Grand Besançon, estamos a começar, a última subida do dia, a subida, ao alto da torre, 26 km pela frente, um pelotão, reduzido a 35 unidades, um ciclista em fuga, aqui, este ciclista, de equipa, de sub-23, da Can Farm, será o Azenar, um ciclista, muito forte na montanha, dentro deste pelotão, 68 de overall, na montanha, é bastante interessante, passou sempre na frente, nas contagens de montanha, temos aqui, este ciclista, o Abril, parecia que ia atacar, mas não, 57 segundos, é vantagem, do ciclista espanhol, nós vamos nos manter, aqui, no pelotão, Tomás Viega, já ficou para trás, trabalhou muito, nesta primeira categoria, até Penhas da Souto, ficou para trás, já está restabelecido, mas, já não vai conseguir chegar à frente, pois, a desvantagem, é de 10 minutos, nesta fase, a situação de corrida, a falta de 9 km, é esta, Daniel Lima, está num grupo, com mais 5 ciclistas, à coordenação, aqui na frente, temos Nieto, ciclista, daquela equipa, da Can Farm, do Sub-23, muito forte, e Jensen, dois ciclistas, que estão bem fisicamente, 44 segundos, é o diferencial, parece que estes ciclistas, estão-se a dar bem, estão a colaborar, rumo, é uma tentativa, de apanhar aqueles dois, da frente, mas, não será nada fácil, vamos colocar, gelo energético, em Daniel Lima, 7 mil metros, pela frente, 51 segundos, está a crescer, estes ciclistas, estão todos arrebentados, nós podemos colocar, aqui, o nosso ritmo, mas, vai ser muito difícil, apanhar, aqueles dois, que ainda, têm bastante energia, pelo menos, não estão da mesma forma, como estes aqui atrás, completamente arrebentados, nós vamos colocar, aqui, 65, vamos ver, se conseguimos, fazer alguma coisa, já não temos, qualquer barra, amarela, o que é muito, mau sinal, nesta fase, vamos a ritmo, vamos a 65, 49 segundos, mas, da certa forma, também, levamos estes, às costas, por isso mesmo, não podemos fazer, grande coisa, o próprio Daniel Lima, já está todo, encurvado, em cima da bicicleta, vamos esperar, um pouco mais, para ver, quem é que vai vencer, esta primeira etapa, da volta a Portugal, do futuro, 2 km pela frente, 24 segundos, é a vantagem, destes dois ciclistas, parece-se, que vão para a vitória, Daniel Lima, está aqui, no cursor de esforço, 1500 metros, nós não vamos vencer, a partir da etapa, será muito, mas muito difícil, vamos colocar a 99, vamos ver, se estes ciclistas, aqui, têm alguma ponta, devem ainda ter, ainda vão nos ultrapassar, para nos envergonhar, este António Nieto, foi o mais forte, grande vitória, na primeira etapa, Janssen 2, e nós vamos ser, talvez, o pior deste grupo, terminando na 6ª posição, mas, com o mesmo tempo, de Volote, de Chalev, e de Ibanez, bem amiguinhos, depois da primeira etapa, da volta a Portugal, do futuro, ganha por António Nieto, ciclista espanhol, no qual, Daniel Lima, concluiu, no grupo, em que estava, constituído, por 4 unidades, a 54 segundos, do vencedor, a verdade, é que, aconteceram episódios, caricatos, além de, infelizmente, ter enganado, e, também, simulado, a 2ª etapa, que irei mostrar, os resultados, a 2ª etapa, foi ganha, por Hugo Vert, este ciclista, da equipa de sub-23, da Bingol, em que Daniel Lima, conseguiu finalizar, num, bastante interessante, 2º lugar, eu sem querer, a coloquei no simular, pois estava, também a simular, a corrida francesa, da Ronde Loise, uma corrida, no qual, tivemos, algumas chegadas rápidas, em que, também fiz algumas etapas, mas, não todas, por isso mesmo, nesta etapa, naquela luta, de simular, enganei-me, ao parecer, a Volta a Portugal, do futuro, e, simulei, fazendo com que, nesta etapa, fôssemos 2º, e subíssemos, então, ao top 3, com Daniel Lima, e, no seguimento, desta corrida, eu entrei, para a etapa, nº 3, e, na etapa, nº 3, aconteceu um crash, ou seja, o jogo crashou, e eu, decidi simular, o resto, das corridas, depois, de algumas tentativas, de, restabelecer, o contacto, com o jogo, mas, felizmente, conseguimos, na simulação, vencer a etapa, e colocar, alguns segundos, bastante interessantes, no líder da corrida, no António Neto, ficássemos, a 24 segundos, do espanhol, e, na segunda posição, e, depois, a última etapa, mais uma chegada ao sprint, mais um segundo lugar, agora, foi a vez, de Theo Louis, mais um ciclista, da Bingol, a vencer, e Daniel Lima, a finalizar, na segunda posição, terminando, então, esta volta a Portugal, do futuro, não da forma, como queríamos, claro, a forma, gostava, de mostrar, todas as etapas, mas, concluímos, no segundo lugar, atrás de, António Neto, vencedor, da etapa, primeira, e a etapa rainha, desta prova, em que, vencemos, a pontuação, da montanha, e, também, vencemos, a pontuação, dos pontos, neste caso, primeiro pontos, e, depois, a classificação, de melhor trepador, quanto à corrida, francesa, Ronde Loise, esta corrida, começou logo, com a primeira etapa, em que, Antoine Huby, ciclista, da Lille Metropole, venceu a etapa, em que, colocámos, três ciclistas, no top 10, esta etapa, eu realizei-a, num circuito, muito manhoso, nesta fase final, como podem ver, e depois, de várias curvas, nós conseguimos lançar o sprint, mas, como podem ver, Yuri Leitão, o sprinter, ficou para muito tarde, fazendo com que fosse o pior, dentro, destes, três ciclistas, com, Carlos Miguel Salgueiro, a concluir, num, bom, sexto lugar. A segunda etapa, desta corrida, foi ganha, por Noah Hubs, e nesta etapa, nós também, fizemos-la, foi uma etapa, que na parte final, tinha estas contagens, de montanha, e estas contagens, de montanha, cortaram o peletão, aqui dá um grupo, bastante compacto, mas a verdade, é que houve aqui, corte, de cerca de 10, 12 segundos, mas, não foi contabilizado, e, ok, não temos nada, a dizer, nesse requisito, é algo, que não temos mão, e depois, fomos surpreendidos, por Noah Hubs, este ciclista, da equipa, de sub-23, da Groupama, eu também, enchi bastante o peito, pensando que era o melhor, aqui presente, porque o Yuri Leitão, estava num dia mais 2, a verdade, é que fomos surpreendidos, pelo britânico, da Groupama, FDG. Etape número 3, nós fizemos-la, e esta etapa número 3, foi Yuri Leitão, em primeiro lugar, Thiago Leal, em segundo, e Carlos Miguel Salgueiro, aqui a finalizar, no top 3, uma grande, mas grande vitória, devem estar a ver aqui, uma imagem, no qual Yuri Leitão, levanta os braços, e nesta etapa, foi decisiva, para passarmos, para o primeiro lugar, desta corrida, com o primeiro, Leitão, segundo Leal, e também, no quinto lugar, Carlos Miguel Salgueiro. A última etapa, simulei, e esta última etapa, aconteceu aqui, algo bastante curioso, foi o Tiago Leal, ficar muito à frente, do Yuri Leitão, Yuri Leitão, apenas décimo quarto, Tiago Leal, sétimo, talvez, o pico de forma, do ciclista, português, camisola branca, tivesse feito, com que terminasse, à frente do seu líder, mas, no final das contas, foi Yuri Leitão, a vencer a geral, segundo, Tiago Leal, terceiro, o tal amigo, Pedersen, que nos deu algum trabalho, na Joe Martin Stage Race, acredito eu, vencer naquela corrida, duas etapas, quanto à classificação, por pontos, também foi para a nossa equipa, Montanha não, e Juventude, foi então, para Tiago Leal. Dar a conhecer também, a lesão infeliz, de Gonçalo Carvalho, ciclista, que estava presente, na corrida francesa, na Ronde Noise, era líder da montanha, mas, infelizmente, numa das etapas, acabou por cair, fraturou o crânio, e vai estar, ausente da competição, até que altura? Vai falhar aqui, uma época importante, várias corridas por etapas, os nacionais, Torres Vedras, clássicas espanholas, mas parece que vai estar, em condições, para alinhar, numa mais edição, da Volta a Portugal, em bicicleta. Verdade seja dita, não era a forma, que eu queria terminar, este episódio, simulando as corridas, que nos faltavam, sobretudo, com a Volta a Portugal, do futuro, mas, algo caricato, como simular, sem querer, e depois o crash, fez com que, tivesse que apressar, um pouco mais, esta corrida, e terminou, de uma forma, não tão bonita, mas, pelo menos, ficaram com, a visualização, da etapa número 1, e os resultados finais, com o segundo lugar, do Daniel Lima. Foi um episódio, vitorioso, começamos, este episódio, fazendo uma boa prestação, no grande prémio, Beiras e Serra da Estrela, vencendo duas etapas, e vencendo, em geral, com Raul García Pierna, vencemos também, o Paris de Rouen, com Yuri Leitão, também o próprio, Yuri Leitão, venceu, uma etapa, na Ronda de Loise, e a classificação geral, e o Daniel Lima, foi então, segundo, na Volta a Portugal, do futuro, e adjudicou, uma etapa, a etapa número 3, com chegada, ao alto, da Senhora da Graça. Para o próximo episódio, vamos realizar, duas corridas, por etapas, em Portugal, pura e simplesmente, serão estas duas corridas, primeiramente, o grande prémio, Abimota, e depois, o grande prémio, Douro Internacional, vamos ter pela frente, sete dias, de competição, duas classificações, gerais, para discutir, e sobretudo, para rivalidar, porque o ano passado, nós conseguimos vencer, estas duas corridas, no grande prémio, Abimota, foi com James Whelan, exatamente, com o segundo lugar, para Keegan Suirbolo, e no grande prémio, Douro Internacional, já não me recordo, mas também, não é muito difícil, ir ver, é só ir aqui, até ao calendário, esperem só um pouco, para vos mostrar, quem é que venceu, o ano passado, esta competição, por etapas, e também foi o próprio, James Whelan, ou seja, vamos ver se, James Whelan, tem condições, se estiver presente, de, quem sabe, revalidar o título, ou os títulos, alcançados, na última temporada. Portanto, da minha parte, é tudo, eu agradeço, muito a vossa presença, no meu vídeo, deixe o vosso like, que é sempre, muito importante, para fortalecer, este contacto, e esta disponibilidade, que tenho para gravar, não se esqueçam, tem um link, na descrição, que vos envia, para a Kinguin, um site, no qual, poderão adquirir, qualquer jogo, que queiram, desde que, lá está, queiram realizar, esse processo, link na descrição, não hesitem, estamos numa boa altura, época de descontos, época de natalícia, e portanto, um grande abraço, fiquem bem, e até à próxima.